Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 21 versículos 23 a 27 Naquele tempo Jesus voltou ao templo, enquanto ensinava os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram-se dele e perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes, também eu vos farei uma pergunta, se vós me responder-lhes também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Donde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todo tem João Batista na conta de profeta. Eles então responderam a Jesus, não sabemos. Ao que Jesus também respondeu? Eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Querido irmão, querida irmã, Jesus vem, ele entra no coração das pessoas. Que autoridade ele tem? Ele é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem. No entanto, ele não chega para impor essa autoridade. A porta do coração, já sabemos disso, tem um ferrolho por dentro, só pode ser aberta por dentro. Aquelas pessoas que confundiam tudo, não eram capazes também de se abrir e por isso a autoridade de Jesus, a força de sua palavra, de sua presença, não era acolhida em seus corações. Como viver esta palavra? Render-nos totalmente a força da palavra de Jesus. A nossa cabeça, nossa inteligência, tudo foi feito para realmente refletir, pensar, ser inteiros na compreensão das coisas de Deus. É para isso que fomos feitos. No entanto, é bom que fique muito claro para todos nós, que nós precisamos escancarar o coração para a força da palavra de Deus. Sem esse ato de liberdade, de obsequio da nossa vontade diante de Deus, nós ficaremos na defensiva. Que Deus nos dê a graça de coração aberto para a sua presença e a sua palavra. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.